Você fez o exame Ampec, recebeu o seu resultado e quer ter uma ideia da sua classificação, de quais centros podem te chamar? Então, você precisa conhecer as nossas planilhas colaborativas. Eu não sei se você sabe, mas a Ampec não publica a classificação dos alunos. Então, você saber apenas a sua nota não é suficiente para saber quais as suas chances de ser chamado por esse ou aquele centro. Então, tentando sanar esse problema, foi que nós criamos em 2016 essas tais planilhas colaborativas. O que é isso? Nessas planilhas, os candidatos entram, pode ser nosso aluno ou não, entram e colocam as suas notas. Eu vou te mostrar a planilha do ano passado, você vai ver que beleza de planilha e como ela vai te ajudar. Quer ver? Vou te mostrar. Olha aqui, eu estou pegando aqui na planilha a primeira linha, esse aluno se intitulou DWS. É anônimo, é voluntário o preenchimento da planilha, né? E aqui ele foi colocando as notas dele de macro, micro, estatística, matemática, EB, a média com EB, a média sem EB. Está tudo aí. Olha só. Ele colocou também os centros em ordem de preferência. Está aqui que ele colocou. Fez a prova para o mestrado e ele teve a colocação com EB e sem EB em terceiro lugar, do jeitinho que a Ampec faz, né? Está aqui na planilha, tá? Aí, olha só. De quem que ele recebeu convites? Das quatro que ele queria. Bom, esse aluno arrebentou, né? E para onde ele foi? Para a EPGE. Então, você vê como essa planilha é interessante? Aqui embaixo tem um link com todas elas desde 2016. Elas vão te dar uma ideia boa de como isso daí funciona, né? E há uma delas que eu vou te pedir o favor de preencher, que é a planilha desse ano. Preenche com as suas notas, com os centros que você escolheu e vocês vão ter desse jeito uma estimativa boa, uma ideia da sua classificação e de quem pode te chamar. Você já vai se preparando, beleza? Embora ela não seja uma planilha oficial, ela tem imperfeições, ela vai te ajudar muito, tá bom? Então, clica no link lá embaixo e preencha a planilha com as suas notas. Tudo anônimo, voluntário e a gente se vê. Legenda por Sônia Ruberti